Em meados da década de 60, os Muscle Cars, literalmente, sacudiram o mercado norte-americano. Chevrolet, Ford e Mopar criaram uma legião de súditos e fãs, que passa de geração em geração. Agora eles estão de volta, com mais tecnologia e a mesma fome de asfalto. O Camaro SS é um deles. O Camaro SS é um deles. Esse exemplar trazido via importação independente tem dois diferenciais bem interessantes. Um deles é a cor da carroceria, que não consta no catálogo brasileiro. E o segundo é o câmbio manual de seis velocidades, que acrescenta valiosos cavalos de potência ao motor. Repare também, com destaque, para as rodas de 20 polegadas, conjunto de freios da Brembo e o teto baixo. Debaixo do capô nós temos um motor V8 de 6.2 litros e 426 cavalos. Como eu havia dito antes, o diferencial do cigarro com o câmbio manual tem 20 cavalos a mais que a versão automática vendida aqui no Brasil. 0 a 100 na casa de 5 segundos, 5 segundos e pouco. E de série também ele vem com esse ronco que a gente adora ouvir. E aí 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 E aí